Música Fala ai galera, beleza? Sejam bem vindos a mais um vídeo galera No vídeo de hoje estou aqui com mais um vídeo da nossa série aqui dessa semana Que é dos vídeos improvisadão aqui por causa da internet galera E estamos aqui fazendo dessa vez matança com o Trevor Matança 1 aqui no caso, eu acho que essa aqui é a 1 E vamos fazer todas velho, essa semana vai ter que ser só esse tipo de vídeo Enquanto não voltar a internet nós vamos estar gravando essas coisas assim básicas galera E vamos lá hein, já começamos aqui com o Trevor Já vai tretar com esses dois malucos e vai pôr os caras pra correr Porque esses caras são dois aí idiotas que não sabem de nada velho Olha lá, já tomou na cara, meu Deus, já levou uma já, já pra ficar esperto Olha lá, agora corre, agora os dois correm igual o Frango Quando tacar a arma na mão é o monstrão né Agora que tá sem arma já era, já matamos a primeira vítima E vamos lá velho, o objetivo disso aqui é, como já diz o nome, é matança Matar geral aqui e dá pra ativar a habilidade pra as coisas ficarem loucas Explodir carro e tal velho Bambule doido aqui mano E cada matança é com uma arma velho Então tipo, cada um desses vídeos dessa série vai ser com uma arma diferente Porque tipo, no caso aqui é um fuzil Que acho que é a melhor arma que tem na matança Aí as outras já são outro tipo de armas galera E vamos lá velho Eu tenho que ver os objetivos daqui Eu acho que é matar 50 pessoas, destruir 3 carros Não é muito difícil não galera Mas tem que tomar cuidado que os caras vêm de tudo quanto é canto mano As vezes você, tipo, os caras dropa do nada esse manjo Tipo esse fogo aqui que quase me pegou Ó, tem alguém me dando tiro aqui pelas costas Eu já ativo a habilidade ó Ó, o Trevor é vesgão ainda Vamos lá, ó, ó, matando geral aqui Tem que poupar essa habilidade galera Porque no finalzinho vai começar a aparecer cara pra cacete mano E eu tenho que sobreviver esse tempo aí que tá na tela No caso era um minuto até agora a pouco Ó, pay Carregou, pay, só os headshots ó Pay Já era moleque Agora só daqui de trás que tá vindo Ficar rolando aqui já ó Foi um, foi dois Foi três Foi quatro Agora vai ser o carro ó Já mete bala no motor do carro pra destruir mais rápido Eu sei que é atrás do... Do... Do para-choque de traseiro ali É mais rápido Mas eu não vou dar essa volta toda Ó, o maluco chegando aqui achando que vai atrapalhar ou explodir o carro moleque Vai, esse carro aqui é resistente velho O negócio é blindado mano Cê é louco Ah, apesar que o motor desse carro é atrás né Eu tô vacilando pra caramba também Ih, caraca, eu tô quase morrendo aqui velho Eu tenho que tomar muito cuidado agora Pay, pay Recuperar a vida aqui velho Porque o principal é recuperar a vida aqui GG Boa Agora deixa eu voltar e atirar no carro aqui velho Que eu tenho que fazer esse carro pegar fogo antes dos 13 segundos Isso moleque Destruímos mano Já era, eu acho que agora eu já completei tudo e tá acabando o tempo aqui Dá pra usar um pouquinho da habilidade pra matar mais um pouco Matamos 50 vítimas velho Matar só mais esse cara aqui vai Só mais ele, isso 51, 52 Aí acabou galera Boa Conseguimos hein Concluído Quanto que a gente conseguiu? Isso moleque Medalha de ouro Olha lá Destrua dois veículos Três tiros na cabeça 45 vítimas velho Boa Conseguimos completar Primeira matança tá feita Galera Nós se vemos na próxima Isso aí tá carregando modo história Porque eu tive que repetir missão e tal Aí recarrega tudo de novo E galera O vídeo foi esse Dá like aí Apoia essa série aqui de improvisação da internet zoada E é nóis galera Só vamos